Bem gente, é o seguinte, boa dia, boa tarde, boa noite, é isso aí, seja lá qual for o momento que você for assistir essa mensagem, você estará enquadrado em um desse momento, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, é isso aí. Pois bem, eu quero nesse momento trazer para você uma alternativa de você gravar seus áudios para as pessoas, porque naturalmente quando a gente aperta aqui no microfone para soltar uma mensagem de voz, sempre existe corte, às vezes a mensagem corta sem a gente querer, a gente tem que repetir a mensagem ou prosseguir a mensagem cortada. E aqui no WhatsApp tem um recurso que você grava 15 minutos ininterruptos, então vamos aproveitar esse momento, vamos nessa, vou chamar aqui uma janela aqui do WhatsApp, alternativa, para mandar uma, fazer uma demonstração né, para o que você possa ver. Agora é bom lembrando que o seguinte, antes de você prosseguir, ou mesmo não saia do canal sem no final, ou seja, sem no final você fazer a sua inscrição, ou seja, inscreva-se nesse canal, deixa a força aí no canal, canal do LSE, Manoel Evangelista, canal do YouTube, você se inscreve, você pode também te assistir algum comentário, pode dar um like e até compartilhar, tá certo? Posso contar com a sua inscrição? Vamos nessa né? Pois bem, então, está aqui, é a minha janela aqui do WhatsApp, o alternativo, aí eu vou mostrar a você como é esse procedimento para falar 15 minutos sem estar pressionando nada. Você vem aqui nessa janela aqui, onde se inscreve aqui ó, tá vendo aqui né, onde se inscreve, você clica aqui nesse arquivo aqui, nesse ícone de arquivo, clica nele, aí vai abrir 6 ícones, que é documento, câmera, galeria, áudio, localização e contato. Você vai clicar no áudio aqui, clica nesse áudio, bom, quando clica no áudio surge mais dois ícones, que é escolher a faixa D e também gravar com o WhatsApp, veja lá, vou clicar aqui em gravar com o WhatsApp, Aí você está vendo aqui ó, gravador do WhatsApp, de 0 a 15 minutos, você vai, observe bem, porque eu não vou poder finalizar demonstrando tudo aqui, porque eu estou gravando com outro programa, que ele não iria finalizar da forma como eu vou querer, então eu vou dar uma explicação para você para seguir. Então se você, a partir de então, já quer fazer a gravação, você clica aqui em gravar, certo? Aí você diz o que tem a dizer dentro de 15 minutos, e observa aqui para não passar do limite aqui né, se você não quiser gravar agora, você agora só vai clicar em cancelar, mas pelo menos está a demonstração aqui, eu vou clicar em gravar, tá certo? Aí você vai verificar, eu não vou poder demonstrar o final aqui, porque o programa que eu estou gravando aqui, não vai permitir essa outra edição aqui, então, mas você fica ciente, você clica em gravar e fala suas palavras dentro dos 15 minutos, quando terminar, vai surgir aqui mesmo, onde tem essas palavras, a palavra enviar, ou então cancelar, quando você terminar de falar, se for 3, 4, 5, até 15 minutos, quando você terminar de falar, espera abrir a janela, e clica em enviar, que fica exatamente aqui no local onde tem essa palavra gravar, fica enviar, você envia, também se você achou que teve erro e não quiser enviar, você vai ficar ao lado que diz cancelar e pronto, então quando você envia, você certamente já vai para a janela, porque quando você vai soltar o áudio para a pessoa, já vai localizar a janela da pessoa né, então é isso, então quando você clica em enviar, já vai direto carregar na janela da pessoa para a qual você selecionou, entendeu? Só repetindo, você clica em gravar, quando terminar de falar, aí você decide se vai enviar ou se vai cancelar, se for para enviar, aonde tem a palavra gravar, vai ter o nome enviar, mas só lembrando, quando você terminar a gravação, quando você terminar de falar a gravação, você vai ter que clicar na palavra parar, certo? Porque você vai parar aqui, que fica mais ou menos aqui no meio, você para, aí quando parar, aí é que vai surgir a opção de você enviar ou cancelar, entendeu? Pronto, você clica em gravar, fala, aí tal, então quando for para terminar a gravação, você clica em parar, quando clica em parar, aí já vai abrir outra janelinha, outras palavras para você enviar ou cancelar, aí você decide e prossegue assim, certo? Fica aqui essa pista, eu não posso finalizar com toda demonstração, porque senão o programa que eu estou gravando aqui não vai permitir esse outro detalhe, ele vai travar, aí pelo menos a explicação está dada e a explicação é a alma do negócio, né? Então inscreva-se nesse canal, ok? Dê seu like lá embaixo, compartilhe, comenta aí, tá certo? Ok, eu vou só clicar aqui no gravar para você ver onde fica assim a palavra parar, né? Está vendo? Você aí está vendo que quando você está falando, como aqui mesmo eu estou falando, já está gravando, então quando eu tiver de parar, eu vou clicar nessa palavra parar aqui, aí quando eu clicar aqui nessa palavra parar, aí vai aparecer aqui no lado de cá a palavra enviar e no lado de lá a palavra cancelar, aí você se for de fato enviar a palavra, você clica em enviar, também se você quiser cancelar, se estiver fazendo apenas um teste, você clica em cancelar e assim vai dar tudo certo, tá bem? Tá bem, bom aproveitamento aí, tá certo? Fica essa dica aí.